Qual é o jeito certo de se abrir uma loja de roupa em 2023? Fala rapaziada, hoje eu vou te dar um passo a passo pra você abrir a sua loja de roupa Mas antes de começar esse vídeo rapaziada, eu quero que você se inscreve aqui no canal Que a gente tá na meta de 20 mil inscritos até o final do ano, fechou rapaziada? Vai fortalecer demais, então ó, se inscreve aí embaixo e bora pro vídeo Decidiu um moleque falou pra mim que ia sair do trampo, ia pegar o dinheiro todo dele e ia investir em uma loja No ponto, ele ia alugar um ponto e já ia começar a trabalhar com roupas rapaziada Calma, calma meu parceiro, primeiro link da descrição tem a minha lista de fornecedor pra você começar seu negócio ainda hoje Com mais de 10 malhas diferentes, beleza? E confiáveis, tá? De qualidade meu parceiro Aí ele foi e mandou essa mensagem pra mim lá no direct, aliás se você não me segue no Instagram, me segue aí rapaziada Que lá também eu tiro dúvidas, ok? Ele mandou essa mensagem pra mim e falou, Matheus eu peguei o dinheiro todo do trampo Peguei o coisa e vou abrir minha loja de roupas física Ele já vai pro ponto físico Eu na minha ideia, eu falei, mano, que isso mano, ele nunca trabalhou com isso Ele não sabe nem como que é o modelo de negócio, como que funciona a parada Se dá bom, se dá ruim Às vezes a pessoa fica empolgada, a pessoa já vai direto, já quer abrir um ponto, já quer cair de cabeça, já quer mergulhar E aí que tá o erro rapaziada Eu ouvi isso, ele mandou essa mensagem pra mim e eu fiquei meio pensativo Falei, mano, eu preciso fazer um vídeo pra galera, pra galera entender que as coisas não funcionam assim Não adianta você pegar um dinheiro já, você pode pegar 10, 15, 20 mil, 30 mil E já alugar um ponto aonde você nunca trabalhou Você abriu um negócio aonde você nem tem base, você não tem nem ideia Você nunca trabalhou com isso e você já querer abrir um ponto, já começar a trabalhar Aonde você nunca pôs os pés Rapaziada, isso aí é um tiro no pé, você vai bater cabeça Isso aí vai te deixar mal lá na frente, ok? Eu falei com ele, falei, mano, quanto você tem? Ele falou que tinha 6 mil e pouco Que ia alugar um ponto de mil reais, já tinha cabide, já tinha arara Ele ia ter tudo, praticar menção, não tinha um balcão e provador, acho Algo do tipo assim Aí eu perguntei pra ele, mano, você já trabalhou com isso? Você tem cliente? Você sabe o público que você vai vender? Você se planejou? Ele falou que não Ele já ia pegar um ponto, já ia começar a vender E que Deus tá na frente Rapaziada, não é assim não, rapaziada Vocês tem que ter calma na hora de abrir o seu negócio, rapaziada Quando eu falo pra vocês começar a vender roupa da maneira certa É vocês irem com calma Se planejar pra não bater cabeça Vocês às vezes querem pegar um ponto Às vezes é legal, né? A gente ter uma loja, chegar, abrir o nosso ponto Trabalhar pra nós mesmos É muito legal, rapaziada Mas isso demora, rapaziada Tem tempo pra você chegar nesse patamar Assim, chegar, ter o seu ponto próprio Sem dor de cabeça Vai demorar um pouquinho, rapaziada Não é do dia pra noite, não, rapaziada Ele tava com 6.500 Aí ele já ia pegar um ponto de mil reais de aluguel Rapaziada, vocês sabem se dá certo? Vocês sabem que todo mês vai ter mil reais? Quando eu falo pra vocês ter calma na hora de abrir o seu negócio É pra ter calma, rapaziada É pra respirar Não pensar com a emoção Não pensar com o coração Mas simplesmente, rapaziada Primeiro de tudo, vocês têm que fazer o quê? Abrir uma loja virtual Começar de casa Nem que seja na garagem da casa de vocês Num quarto Qualquer lugar, rapaziada Um lugar onde não te dá gasto No começo, rapaziada Porque no começo Quando você vai abrir um ponto físico, rapaziada Primeiro de tudo Vocês pagam aluguel Pagam luz Pagam internet Pagam água Vocês pagam isso tudo, rapaziada Aí fora Que vocês têm que repor a mercadoria de novo Vamos brincar aí Que aí só nessa brincadeira aí Você gastou mil reais Eu tô chutando baixo, rapaziada Baixo Tô chutando muito baixo Vamos supor aí Que você gastou mil reais E ainda você gasta o seu Aí fora Que você tem que repor a loja Vou chutar baixo Baixo Vamos supor que você tem que repor a loja Dois mil reais pra repor a loja Já foi pra três, rapaziada Ah, mas Matheus É isso aí Eu consigo Consegue? Aí você tem as suas necessidades De casa Eu não sei se você paga aluguel Se você mora sozinho Se você tem algum gasto Você tem algum gasto Todo mundo tem algum gasto, né, rapaziada? Então você tem que pensar nisso tudo Antes de abrir um ponto pra você Ponto, rapaziada É gasto E gasto tem que ter retorno, rapaziada Quando eu abro esse ponto aqui É porque eu sei Que vai entrar dinheiro E vai entrar mais do que o necessário Que vai me deixar em paz Às vezes a gente Na emoção Pega um ponto Aconteceu com uma amiga minha Pegou lá na cidade Rapaziada Eu tô seis anos Seis anos trabalhando Aqui com a minha loja Com a outra Minha loja Lá no outro bairro Então, rapaziada Eu queria Meu sonho É ter uma loja na cidade Eu sei que eu vou chegar lá Pode demorar um pouco Pode demorar mais Mas só que eu vou chegar lá Quando eu abrir na cidade Eu quero ter paz, rapaziada Eu quero abrir um ponto Onde eu sei Que todo mês Vai me dar lucro Vai me gerar lucro Sem dor de cabeça Tem gente que abre um ponto na cidade Mano A pessoa dá Uma semana não vende nada Duas semanas não vende nada A pessoa já começa a ficar desesperada Por quê? Porque tem os gastos Tem que pagar o aluguel Gente, não importa se a temporada foi boa Ou foi ruim Rapaziada Vocês tem que ter o dinheiro do aluguel Isso aí é necessário Não só do aluguel Mas com suas necessidades também Tem conta Você tem conta Eu tenho conta Então, rapaziada Vocês tem que entender Quando vocês abrem um ponto físico Vocês tem uma responsabilidade gigantesca Não importa se tá vendendo ou não tá Você vai ter que pagar Entendeu? Então, por isso que muita gente Quando abre um ponto A pessoa já pega emocionada Trabalha um meizinho dentro de casa Trabalha Ah, não Agora eu vou abrir meu ponto Agora eu saí do meu trabalho Eu vou abrir um ponto pra mim Vou abrir lá na cidade Onde passa gente E eu vou começar a vender Chega lá, rapaziada Não tem caixa Não tem como segurar a banca Quando tá tudo bom Beleza Maravilha Mas quando tá ruim Não tem caixa pra segurar Você tem caixa pra segurar Quando apertar as coisas Você consegue pagar seu aluguel Se não vender nada durante o mês Isso que vocês tem que pensar Antes de abrir um ponto, rapaziada Por isso que eu falo Quer começar da maneira certa? Rapaziada Sem gasto nenhum Você só vai ter o gasto De reinvestir a sua mercadoria Ok? Porque você vai começar em casa Você vai abrir um Instagram Da sua loja Um WhatsApp Tudo bonitinho E vai começar de casa Você vai fazer Você vai tratar como se fosse Uma loja física, rapaziada Só que dentro da sua casa Pra vocês fazerem isso Durante três meses Rapaziada Vocês já vão ter um público Vocês já vão entender Quantos que vocês estão vendendo Vocês já vão entender Como que funciona Esse ramo Você vai entender Que tem mês que vende Tem mês que não vende Por quê? Porque você adquiriu experiência Durante esses três meses Você ficou em casa Trabalhando de casa Trabalhando dentro do seu quarto Da garagem Você adquiriu experiência Então você tem a base Você quando for pra algum ponto Alugar algum ponto Mano, você já sabe O que é pra ser feito Você não vai ficar desesperado Pra pagar aluguel Pra pagar a conta Pra investir na sua loja Você não vai ficar assim, rapaziada Por isso que eu falo Vocês tem que ir com calma Se vocês for com calma Se planejar E adquirir experiência Rapaziada Vocês vão muito longe Vocês vão cometer Menos erro Rapaziada Porque todo mundo erra Tá ligado? Eu erro até hoje Bato cabeça até hoje Mas isso me serve de lição Ok, rapaziada? Então, rapaziada Pensa muito bem Antes de alugar um ponto Como que você vai começar E olha só Hoje em dia Uma loja virtual Vende mais que a física Só pra vocês Terem a base aí Pensa certinho Ok, rapaziada? Então é isso Tropa Tamo junto Espero até ajudar vocês E até o próximo vídeo Fui, meu parceiro